Guarda também tem É novo por aqui, já se inscreve no canal E ativa o sininho, gente Olha só Calma Acho que não quer abrir, gente É o canal que mais popa Né, gente Incentivando vocês a popar Eita 40 dias juntando Dinheiro, gente Se eu fosse vocês Passava hoje